Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixa aí o seu like. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra uma prosa, Geise Arruda! E você já fez, tipo, um mapa astral, essas coisas assim? Já! Eu tenho um rapaz, assim, que vou vir aqui quase todo mês e ele me fala esse mês, é isso, é isso, é aquilo? Eu gosto, acho legal. Gosto só pra saber mesmo, pra ter um pouco mais de conhecimento. Eu tenho um amigo que gosta de ET, de vez em quando a gente fala de ET. Geminina adora conversar de tudo. Se você falar, tipo, de ET, eu tô conversando de ET. É legal! Tudo é possível. É bom que não tem tempo ruim, né? É, e sempre tem ali, tá sempre enturmado, né? Sempre tá por dentro do assunto que tá na roda. Você gosta de... Apesar de você dizer que era tímido, não sei se isso você venceu, porque geralmente você aprende a lidar com a timidez, mas a personalidade da pessoa continua mais pro tímido, né? E aí você gosta de socializar, conversar, ou você é mais introspectiva, gosta de ficar no seu canto de cara. Eita a prela! É uma mulher que entrou com três garrafas aqui agora. Toma logo três aqui, porque não vai faltar. De frutas vermelhas, né? É, melhor beber a mesma. É, deixa na geladeira ainda, tá, né? Tem um congelador aí? Não tem um gelinho, não? Quer um gelinho? Se tivesse um gelinho, a gente já deixava ela lá... Pronto, põe ela com um gelinho. Tá. Entendi. Esse aí pode deixar na geladeira mesmo, então. Obrigada, Thalita. E aí você gosta mais de ficar na sua, em casa e tal? Eu gosto dos dois. Eu gosto de ficar na minha casa e tal, e eu gosto de sair pra beber com os meus amigos, e cada dia uma coisa diferente, assim. Não é todo dia. Eu não tenho uma rotina. Aliás, eu odeio isso. Seu negócio não é rotina, então? Não, não. Eu faço o que der na telha no dia ali. Às vezes eu saio, às vezes eu fico em casa, é tipo um dia ensolarado, eu quero ir pra praia, onde tá friozinho, aí eu fico no coberta, filme. É o que dá na telha. Na cabeça. Estamos preparando aqui o... Esse verde aqui eu não... Ah, enquanto isso eu vou comer, já que paramos lá. Não, não. Paramos, vou comer. Você quer experimentar uma dessas? Não. Você gostou de frutas vermelhas? Ela gostou de frutas vermelhas. Não é bom misturar, amor. A conversa do cachaceiro, quando ele se embriaga no dia seguinte, dá ressaca, eu misturei. Aí a gente tenta não misturar. É, então. Eu também, eu sou assim com cerveja. É bobagem, na verdade, com cerveja, porque eu acho, né? Que cerveja é cerveja. Mas teve um dia que eu tava bebendo com uma amiga e eu tava bebendo... Comecei a beber no Estela. Estela é fraquinha? É. Você foi pra quê? Hã? Você foi pra qual depois? Pra Heineken. Então eu falei assim, ah, eu tava bebendo uma Estela, amiga. Não vou misturar com Heineken. Ela falou assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Álcool é álcool. A gente não vai ficar menos bêbada por isso. Eu não entendo não, mas a galera entende. A Heineken é muito mais forte que a Estela. É bem mais forte. É porque é puro, né? Puro malte. A Heineken é uma das cervejas mais fortes que tem. E a Estela, pra mulher, é ótima. Então você saiu assim, de uma boa pra... Botou pra lascar. Você aguenta bem em álcool? Eu não gosto de cerveja. Se a pessoa me chamar pra tomar cerveja, vai perder o caminho dela. É mesmo? Você não gosta? Não, eu gosto de vinho. Eu gosto dessas bebidas doidas aí que vocês estão me dando. Eu não sei o que é, mas que é interessante. Hidromel. Hidromel. Eu gosto das bebidas assim, um pouquinho docinhas. Cerveja não gostou amargo. Você só dá vontade de ir no banheiro. Eu não vejo graça nenhuma naquilo. Dá pra beber mais, pelo menos. Eu sou fraquinha pra álcool, então eu gosto de cerveja por isso, que daí eu consigo ir bebendo. Ah, eu começo a encher. É, tem isso, né? Dá uma estufada. Não sei se você tiver com bóreo, alguma roupa, assim. Ixi! Ó, mandaram uma pergunta pra você aqui no prosaguiada.com.br, aproveitando pra lembrar você, que tá assistindo agora, e quiser aproveitar pra deixar sua pergunta também, fazer o comentário. Acesse a prosaguiada.com.br e manda por lá, tá bom? Hum. Boa noite. Como ultrapassar a barreira do tabu do mais 18? Acabo de lançar meu jogo na Steam, que por ter conteúdo mais 18, muitas pessoas têm vergonha de tê-lo ou aderirem. Acredito que é ainda pior para conseguir seguidores em Instagram e afins. Como você lida? Foi a mensagem do Ceifa. Então, agora, todas as redes sociais estão bem complicadas, né? Em relação a quem trabalha com conteúdo adulto, que fala de sexo e de sexualidade. não é só eu, mas sexólogos, a galera que trabalha com isso, com sexo em geral, tá sofrendo muita, muita, muita burocracia, muita censura. Eu diria para ele o que eu estou tentando fazer, arrumar um meio termo de falar não falando. É, infelizmente, a censura está aí para nos calar, só que não se cale. Só procure se reinventar de uma maneira que não fique tão explícita e que você consiga falar de sexo de uma maneira mais camuflada, infelizmente. É o jeito, né? É, infelizmente, é. Agora tá. É triste, né? Porque antes eu, nossa, lá no Instagram a gente esculhambava. Agora eu não posso falar nada. Eu fiz um public post de uma loja de sex shop, aí eu fui mostrar um produtinho, falei ciririca, caiu o post. Só de falar ciririca já caiu? Não pode, é. Porque você automaticamente fala de ciririca e você está falando de sexo, né? Você não pode falar pênis, não pode falar mais buceta. É, buceta aí a gente entende que é mais, mas ciririca, sei lá. É, aí você tem que falar ciri. Ah, ciri ou, tipo, tocar o DJ. É, isso, você cria, coloca de... A gente, ao invés de falar buceta, a gente fala, nossa, arrudinha. A gente dá nome às coisas, assim. A arrudinha. Seu menino. Seu menino é grande. Então, infelizmente, tem que... É, tem as novas diretrizes do Instagram dizem que as pessoas são sensíveis a conteúdos sexuais. Então, por respeito a essas pessoas sensíveis, a gente não pode falar. Entendi. É, a gente tem que se virar nos 30 mesmo pra achar... Tem que se reinventar. Pra falar com o nosso público, pra que o nosso público entenda o que a gente quer dizer, é complicado. Eu estou nesse momento, nessa fase de me reinventar nessa questão. Porque eu sempre fui muito esculachada, muito aberta, né? Sempre falei abertamente, sem meias delongas. Agora eu preciso me podar. Porque senão eu perco a conta, né? É, e ninguém quer, né? E ninguém quer, né? Ninguém quer perder a conta. Pois é. É engraçado, ao invés... Ao invés das coisas ficarem mais... Mais fáceis ficam mais difíceis. Mas é porque o Instagram e a maioria das redes sociais querem vender. Então, eles querem que a galera que tem uma loja, anuncia... Eles querem que aquilo vire uma vitrine, um comércio. Aí, de repente, alguém lá, muito liberal, falando de sexo, deixe feio. É que nem o OnlyFans, que falou que iria tirar a parte da pornografia, dos vídeos de sexo. Já voltaram atrás. É, claro, né? Aqui, né? Então, mas essa ideia de, ai, vamos tirar agora, é só a censura. Mas quem manda realmente o OnlyFans, a pessoa que paga, ela quer ver a putaria. Porque ela não consegue mais ver em lugar nenhum, em nenhuma outra rede social, ela consegue ver. Eu postei no Twitter, todo mundo fala, ai, o Twitter é liberal. Eu postei uma música, de fundo. O Twitter cortou e me deu uma bronca. Não pode música no Twitter. Ah, é, não pode, mas é porque eles... Direito autoral, não sei o que que é. Então, cada rede social tem uma coisa chata que você não pode fazer. Acho que o OnlyFans é a única coisa que você pode fazer o que você quiser, cobrar por isso, só que é a questão que vaza, né? É. Você tem? Eu tenho, eu tenho. Já vazou o seu? Deve ter vazado, né? Mas eu parei de me preocupar com isso. É porque como eu trabalho com conteúdo adulto há um bom tempo e... Sempre vai ter coisa minha. Não tem jeito, sabe? Não tem como controlar. Então... Mas você não tem medo, tipo, do OnlyFans, assim, vazar e as pessoas falarem, ah, não vou, vou, não vou pagar. Mas então tem coisa de graça minha no X-Feeds, entendeu? Obrigada mais uma vez, gente, por ter vindo aqui. Adorei te conhecer, prosear com você. Obrigada a você que assistiu o Prosa Guiado até aqui. E até o próximo, então. Mua!